Olá, pessoal do canal Receitas e Cia! Hoje, vamos embarcar em uma deliciosa jornada culinária e aprender a preparar um clássico irresistível, o bolo de chocolate. Essa receita é perfeita para qualquer ocasião, seja para alegrar um dia comum ou para surpreender em uma comemoração especial. Com ingredientes simples e um passo a passo descomplicado, você terá em mãos um bolo fofinho e cheio de sabor. Então, pegue os utensílios, ajuste seu avental e vamos começar a preparar essa maravilha. Ingredientes 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de cacau em pó 1 colher de chá de fermento em pó 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 1 colher de chá de sal 1 xícara de manteiga sem sal, em temperatura ambiente 2 xícaras de açúcar 4 ovos, em temperatura ambiente 1 colher de chá de essência de baunilha 1 xícara de leite 1 xícara de água fervente Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma com manteiga e cacau em pó. Em uma tigela, peneire a farinha, o cacau em pó, o fermento, o bicarbonato e o sal reserve. Em outra tigela, bata a manteiga com açúcar até obter uma mistura cremosa e clara. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Acrescente a baunilha e misture. Adicione os ingredientes secos à mistura, intercalando com o leite, começando e terminando com os secos. Misture até ficar homogêneo. Adicione a água fervente à massa e misture bem. A massa ficará líquida, mas é assim mesmo. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por aproximadamente 40, 45 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe o bolo esfriar na forma por 10 minutos antes de transferi-lo para uma grade para esfriar completamente. Finalização E aqui está o nosso irresistível bolo de chocolate pronto para ser saboreado. Uma explosão de sabor, textura macia e aquele aroma incrível que vai conquistar todos ao seu redor. Se quiser, você pode finalizar com uma generosa cobertura de ganache ou polvilhar açúcar de confeiteiro para um toque extra de indulgência. Esperamos que tenham gostado desta receita. Não se esqueçam de deixar seus comentários, dar um like no vídeo e, é claro, compartilhar com os amigos. Fiquem ligados para mais delícias aqui no Receitas e Companhia. Até a próxima!